Olá, tudo bem? Eu sou Adonai Zanoni e eu estou aqui no Mentores Online para trazer informações muito interessantes para vocês. O meu papel aqui é o quê? É fazer mentoria em empoderamento e performance. Através do quê? De um curso chamado Tudo Tem o Seu Tempo. O que eu iria abordar nesse curso? Bom, eu vou trabalhar principalmente a mudança de hábito, a mudança do modelo mental, ou seja, o nosso mindset, como é que eu posso performar melhor a partir de uma outra visão, a partir do conhecimento de ferramentas, de metodologias e de aplicativos que poderão aumentar muito a sua produtividade, seja no campo pessoal, profissional e espiritual. Uma oportunidade para você se destacar, seja na sua empresa, se destacar na sua família e, acima de tudo, encontrar aquilo que nós chamamos de equilíbrio. Porque quando nós otimizamos o nosso tempo, quando nós melhoramos a nossa performance, nós temos ganhos expressivos na nossa vida. Eu venho contando histórias para você e experiências e vivências que poderão fazer uma diferença enorme no seu dia a dia. Ou seja, como eu crio um senso de prioridade, como que eu elimino os roubadores de tempo. Aproveite, adquira o nosso curso e estaremos sempre aqui no Mentores Online, inspirando pessoas, gerando conhecimento. Legenda Adriana Zanotto